Olá, bem-vindo a nossa mensagem de encorajamento Pão Diário do Dia. Hoje eu vou ler o texto de Karen Huang com o título Não há nada de comum, baseado no texto bíblico de Hebreus capítulo 11. Quando Anitta faleceu dormindo, em seu nonagésimo aniversário, a quietude de sua partida refletiu a quietude de sua vida. Viúva, ela se dedicava aos filhos e netos e a ser amiga das mulheres mais jovens da igreja. Anitta não era notável em talento ou realização, mas sua profunda fé em Deus inspirou quem a conheceu. Quando não sei o que fazer a respeito de um problema, disse uma amiga minha, não penso nas palavras de um pregador ou escritor famoso, penso no que Anitta diria. Muitos de nós somos como Anitta, pessoas comuns que vivem vidas comuns. Nossos nomes nunca estarão no noticiário e não teremos monumentos construídos em nossa homenagem. Mas uma vida vivida com fé em Jesus nunca é comum. Algumas pessoas listadas em Hebreus 11 não foram nomeadas. Elas trilharam o caminho da obscuridade e não receberam a recompensa prometida nesta vida. Mas, porque elas obedeceram a Deus, a fé que tiveram não foi em vão. Deus usou a vida delas de maneiras além de sua falta de notoriedade. Quando estiver desanimado com o estado aparentemente normal de sua vida, lembre-se de que uma vida vivida pela fé em Deus tem um impacto por toda a eternidade. Mesmo sendo pessoas comuns, podemos ter uma fé extraordinária. Querido amigo, em que área da vida Deus o está chamando para exercer sua fé nele? Como ele pode ajudá-lo a ser mais obediente e fiel em seus afazeres cotidianos? Pense nisso. Eu sou Clarice Fogaça e essa foi a nossa mensagem do dia.